O primeiro título de bicampeão inglês do Manchester City começou logo a ser celebrado após o apito final da goleada por 4-1 alcançada este domingo em Brighton. Até o músico Noel Gallagher, um dos fundadores do grupo Oasis e adepto ferrenho dos Citizens, foi ao balneário tirar uma fotografia ao lado do português Bernardo Silva, o jogador mais importante da temporada na opinião do treinador Pep Guardiola. Ainda com a final da Taça de Inglaterra por jogar, diante do Watford, Bernardo Silva falhou apenas duas das 38 jornadas disputadas no campeonato e soma um total de 50 partidas, quase 4 mil minutos em campo e 13 golos marcados. Para o ano, Bernardo tem já um novo objetivo. Oxalá possamos trazer a Liga dos Campeões na próxima época. No estádio Etihad, milhares de adeptos celebraram uma vez mais ao som dos Beatles do Liverpool a conquista do segundo campeonato consecutivo, numa época em que os Citizens podem ainda conseguir o pleno em Inglaterra. Depois da Taça da Liga em Fevereiro e agora do campeonato, só falta a Taça de Inglaterra. A final diante do Watford joga-se no próximo sábado em Wembley.